Ok, recapitulando, então aqui nós temos o MMC de 3 e 5 é igual a 15, determine por meio de uma única multiplicação o MMC de 6 e 10, como 6 ele é múltiplo de 3, múltiplo, posso multiplicar por 2 né, o 10 é múltiplo de 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10, né, então como 2, tanto 3 como 5 são múltiplo né, de 6 e 10, então múltiplo é 2, então vou multiplicar o 2 pelo 15, que é igual a 30, ou seja, o MMC de 6 e 10 é igual a 30, né, de novo. Então nesse caso, o MMC de 9 e 15, quem é ele, né, veja que 9 é o triplo de 3, deixa eu apagar aqui, 9 é o triplo de 3, triplo, 3, 3, 9 é o triplo né, 3, O 15 é o triplo de 5, que é 5 mais 5 mais 5, então é o triplo dele, tá aqui, tá aqui o triplo dos dois, né, então como o 9 e o 15 é o triplo de 3 e 5, e o MMC de 3 e 5 é 15, então é 3 vezes 15, que é igual a 45. Próxima, próxima, próxima. O que você não entendeu? Oi O que você não entendeu? O que você tahu do 13? O cálculo do MMC é porque é assim, ó Vamos lá O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3 Ou seja, esse cara vezes 3 O 15 é a mesma coisa que 5 vezes 3 Então aqui dá 9 Aqui dá 15 Ou seja, o MMC de 9 e 15 É o triplo do MMC de 3 e 5 Que é 15 Então 3 vezes 15 é igual a 45 O MMC de 9 e 15 é 45 É 3 vezes o triplo do MMC de 3 e 5 Então por isso que temos 3 aqui Multiplicando 15 que é o MMC de 3 e 5 Esse 3 aqui é esses 3 que estão aqui Então 3 vezes 15 é igual a 45 Então o MMC de 9 e 15 é 45 É você pegar o 3, que é o triplo dele, e multiplicar por 15 Que é o MMC de 3 e 5 Ou seja, o MMC de 9 e 15 é 3 vezes o triplo de 3 e 5 É isso que ele quer dizer Vou fazer a letra C Talvez você entenda melhor Vamos lá para a letra C A letra C Então Pegando o MMC de 3 e 5 Que ele fala que é 15 Então ele quer o MMC de 30 e 50 Ou seja, o 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10 O 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10 Ou seja, se o MMC de 3 e 5 é 15 Então o MMC de 30 e 50 é 10 vezes 15 Que vai dar quanto? 150 Então aqui é 150 Então aqui é 150 Sim, facilita o cálculo dele Oi É a semana ainda O que terminar se liga? O que se capta? Oi Semana de provas? Final de setembro Oi Sim Então continuando Letra D Então Relembrando que o MMC De 3 e 5 É igual a 15 Então ele quer o MMC De 60 e 7 Ok Então O 60 O 60 É a mesma coisa que 3 vezes 20 3 vezes 20 60 O 100 É a mesma coisa que 5 vezes 20 Então o MMC de 60 Então o MMC de 60 e 100 É 20 vezes 15 Que é 300 O que é 30 né? Oi O que é isso? Não entendi O rapaz já está aqui do lado 93 De nada Ok, ok Vamos lá Posso para a próxima, né? 6 Sendo o MMC de 32,80 Igual a 16 Determine por meio de uma única divisão O que se pede, né? O MMC de 16,40 Então veja só 16 é a mesma coisa que 32 dividido por 2 40 é a mesma coisa que 80 dividido por 2 Então, o MMC de 16,40 é a mesma coisa que 16 dividido por? Que é igual a? 8, né? Ok? Deu para entender? 10 Oi 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 Cristiano está conseguindo ver não, Cristiano? Tá 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 Vem foto Copiado Letra B O MMC de 8 e 20 Né? O MMC de 8 e 20 Então, vamos lá O 8 O 8 É a mesma coisa que 32 dividido por 4 O 20 É a mesma coisa que 80 dividido por 4 Então, o MMC de 8, né? E 20 é o 16 Dividido por 4 O que é igual a? 4 Quatro. Mais uma lista de papéis. Então, eu vou te ouvir daquele papel. Posso prosseguir? Posso. Seis. Sete. O professor precisa criar um exercício com dois números naturais, de tal forma que o MMC dele seja 24 e o MDC seja 4. Nessas circunstâncias, o produto desses dois números será ABC ou P de data. Nessas circunstâncias, o professor precisa criar um exercício com dois números naturais, de tal forma que o MMC de dois números naturais, que não sei quem é, A e B, seja igual a 24. E o MDC, entre esses dois números que eu não sei quem é, tem que ser 4. Então, era pra testar o conhecimento de vocês. MDC. De dois números A e B, que eu não sei quem é, seja 4. Então, ele fala assim, nessa circunstância, o produto desses dois números é... Então, o que eu vou fazer? Apenas multiplicar os dois números. Então, 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Vamos lá. Por isso. geditei. Lucas. O que Deus está pensando? 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 Ok. Alguma obedeção. Alguma obedeção. Posso prosseguir? Posso, Liza? Terminou aqui? Deixa os colegas terminar para a gente prosseguir. Já a Lana. Já a Luiza. Já? Já. Pronto? Ok. Então, próxima página. Já fez? Explicação. Proposto. Então, vamos lá. O proposto diz o seguinte. Alberto tem uma coleção de figurinhas. Quando ele reúne as figurinhas em grupo de 4, sobram 3. Mas, quando as reúne em grupo de 3 ou 13, não sobram figurinhas. Se o número de figurinhas é menor que 100, descubra o total de figurinhas de Alberto, que é... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 grupo de 3, ou 13, não sobram figurinhas. Então, se não sobram figurinhas, basta multiplicar, né? 3 vezes 13, tá? Então vai ficar 3 vezes 13, que é igual a 39. Ok? Oi. Oi. Oi? Se eu poderia, o quê? Escreveu o quê? Ele diz que ele geralmente esquece como se faz o calmo, então ele diz como se faz o calmo. É só rever o vídeo que vai estar no YouTube lá. Vou colocar lá, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Revê o vídeo-aula que você consegue entender, tá bom? É... 6. Uma indústria que produz para curso um funcionário do setor de embalagem precisa distribuir um lote em embalagem com 12, 16 ou 20 unidades, cada uma sem que sobra, sem que haja sobra, e usando apenas um tipo de embalagem. A menor quantidade de parafusos que esse lote deve ter para que seja possível dividi-los de tal como a citada é... Então, nesse caso, basta calcular o quê? E vou calcular o quê? O MMC ou o MTC? O MMC, né? Fala, Eduardo. Tá? Então, vamos lá. Calculando o MMC de 12, 16 e 20. Dá para dividir por 2, 6, 8, 10. Divide por 2, 3, 4, 5. Divide por 2, repete o 3, dá 2, repete o 5. Dá para dividir por 2, dá 1. Repete o 3, repete o 5. Dá para dividir por 3, 1, 1, repete o 5. Dá para dividir por 5, que dá 1, 1 e 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 2 à quarta potência, vezes 3, vezes 5. 2, 2 à quarta, é 8. 3 vezes 5, 15, né? Então, vai ficar 15 vezes 8, ou 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, é 8. E 4, 12, né? 12, 15. É isso? É você, pai! Peraí! Impossível! Tudo que está fora, é impossível! Impossível, pai! É isso? É a perdação de uma mão! Entendi! Peraí! Peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! É 16 aqui, ó. 2 à quarta, tá? Eu botei 8, é 16. 2 elevado a 4ª potência É 16 Então vamos corrigir aqui Então vai ficar 16 vezes 15 Correto? 16, 15 5 vezes 6 30 Vai 3 5 vezes 1, 5 e 3 8 Espaço 5 vezes 1, 5 e 3 É 6 1 vezes 1, é 1 0 14, vai 1 240 240 240 240 2, 4 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 6 2, 6 4, 7 4, 7 5, 8 5, 9 6, 7 7 7 8 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 16 16 12 13 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 22 17 20 22 21 22 22 23 25 25 26 Já? Posso para o próximo? Caiu o vídeo. Caiu o vídeo. Então, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte. Cria uma situação-problema que envolva o cálculo do mínimo muito comum de dois ou mais números. Depois instala, troca o vídeo com o colega e resolve a situação escrita por ele. Não carece trocar não, tá? Cada um com o seu. Mas cada um tem o seu. Isso aqui vai ser uma resposta pessoal. Ok? Isso aqui é uma resposta pessoal. Oi? Não, cada um cria o seu, né? Depois eu vou dar uma olhada. Cada um cria o seu, não tem problema nenhum. Pode ficar trocando o material, tá bom? Depois eu vou olhar pessoalmente. Tudo bem? Tá? Então fica aí individual. Cada um pode criar o seu. Professor, eu posso criar um modelo igual à questão anterior? Pode. Basta mudar ali o iniciado, né? Certo? Pode fazer com bolinha de gude, né? Certo? Tá? Ah, eu tenho cinco bolinhas de gude de três cores diferentes, né? Eu preciso colocar em um lote aonde não sobra nenhuma. Então você pode criar isso. Anotar o que aqui? Não, também. Não, também. Não, também. Não, também. Tá, gente? Então, esse aí é o nosso desenvolvimento do exercício proposto, né? De dois modos.